Cara, essa foi uma das lutas mais importantes, né, minha luta contra o Tony. Pô, tava muito tranquilo, né, quem tava comigo ali sabia o quanto que eu tava tranquilo com essa luta. Mesmo sabendo que era o Tony Ferguson. Nesse momento da luta ali que ele entrou, uma coisa que eu lembrei, ele já falou assim, ele tá em choque, ele tá morto. Quando começou a luta, comecei na minha estratégia, né, guarda alta, comecei tentando chutar a panturrilha, que a gente sabia que ele tava zoado da panturrilha, sem pressa, né, sempre andando pra frente. Sabia que quando ele batesse na grade, ele ia trabalhar, né, os cotovelos, que era a coisa que ele fazia mais. Aí eu dei esse chutão na cabeça dele, até eu dei um pouco de risada, né. Todo mundo sabe, toma uma porrada, andando pra frente. Como eu falei, essas últimas vezes, dentro da minha luta, eu tô lutando muito consciente, muito feliz. Esse momento aqui tava na grade, e aí foi quando eu comecei, tipo, pô, tava muito forte fisicamente, mentalmente, né, comecei a tirar ele pra baixo, pra botar ele pra baixo. E uma das coisas que a galera ficou falando, poxa, por que você não tava atacando demais, né, na minha penúltima luta, que foi, né, contra o Kevin Neal, acabei errando bastante, atacando muito, tentando pegar de várias vezes. Uma das coisas que meus treinadores pediu pra mim mais era, sim, usa o seu jiu-jitsu, mas abafa, né. E nesse momento aqui foi um momento que ele mostrou porque ele era um grande campeão, né. Saiu desse armlock super encaixado, escutei estralar, pensei que tinha quebrado, mas acabou o tempo. Eu lembro que eu voltei pro vestido pro corner ali, o macaco, eu falei, quebrou o braço dele, o macaco falou, desculpa, foda-se. Foca na luta aí, tipo, voltei e foquei na luta, então, essa luta a gente não tô muito consciente, né. Saberam que o meu jiu-jitsu era melhor do que o dele, mas eu preferi lutar, jogar risca na estratégia ali, ele merece, né, todo o respeito do mundo por ter saído desse armlock aí, né. Muita gente teria batido ou teria quebrado o braço. Eu tava muito consciente, né, mano. Eu nem tava suando pra luta, essa é real, nem suei na luta. A gente tava muito bem treinado, muito bem focado, né. Agora todo mundo falando, bicho papai, eu falei, não, não é. Eu vou chocar o mundo. Acho que todos os caras, quando eles, que vêm da parte em pé, eles têm tanto medo de se botando pra baixo, que eles acabam se perdendo no jogo, né. Acabam se perdendo no jogo. E eu lutei muito estratégico, né, amassando o tempo inteiro. Tava brincando de jiu-jitsu, né, acabou me dando a pedalada ilegal aí. O jiu-jitsu parou. Acabei tonteando um pouco, mas tava tão consciente que... Eu falei, mano, vamos voltar logo pra luta, né. E preferi voltar logo. Pra voltar e continuar fazendo aquilo que a gente tava fazendo de melhor ali, amassando, tranquilo. Eu acho que a gente roubou o espírito do Tony Ferguson na pesagem. Eu acho que eu comecei a vencer a luta da pesagem. Cara, esse momento foi um momento muito engraçado. Eu tava amassando ele o tempo inteiro. E, tipo, cara, eu olhava dentro dos olhos dele e via o medo, né, o pânico de estar ali, né. O tempo todo batendo duro, sabe. Abafando o tempo inteiro. E como eu não tinha público, acho que eu tava espancada. Quando errava, pegava no tatame ali, né. Fazia barulho quando acertava, né. Fazia barulho. E ele o tempo todo se defendendo. Um dos caras mais duros que eu peguei de jiu-jitsu. Trabalhando bastante cotovelo. Mas tava muito justo, muito duro. Trabalhando, batendo. E sempre, uma das coisas que eu falo pra todos os meninos que a gente treina aqui. Jiu-jitsu é uma coisa que a gente tem que dar um passo à frente, né. Sempre olhando. Eu acho que foi isso que aconteceu no Tony o tempo inteiro. Eu olhando sempre um passo à frente, né. Sempre, né, preocupado com aquilo que eu poderia fazer. Mas com aquilo que ele também poderia estar fazendo. Sem se afobar, né. O Maca e o Lima pediram bastante isso junto com o Gi ali pra não se afobar. O Gi o tempo inteiro passando pra mim, né. O quanto que tinha de tempo, né. Como que tava, tal. Eu tava escutando bastante, sempre fazendo acontecer. E nesse momento aqui ele ficou mais se defendendo do que qualquer outra coisa. Abafando. E eu fiquei trabalhando, batendo. Porque eu não tinha pressa pra levantar nem nada. O tempo tava acabando. Eu já certeza tinha vencido mais um round. Belíssima cotovelada dele. Acertou a única cotovelada. Eu acho que uma das únicas cotoveladas que ele acabou acertando e acabou me cortando. Então, é um cara que merece todo o respeito. Mas como eu falei, tá muito consciente daquilo que eu vinha fazendo. Daquilo que eu tinha pra fazer. E... Que deu muito certo. Eu acho que até essa pedalada mesmo, ele acabou de dar a pedalada pelo fato de eu estar muito consciente, né. Do que tava vindo fazendo. Belíssima joelhada ali. Na minha transição. Vim pro terceiro round ali. Focado de novo guarda alta. E eu pensei que ele ia vir pro tudo. Mas não. A gente ia roubar do espírito dele de verdade. Botei pra baixo. Tirei mais uma vez do chão. Como se tivesse começado o round, né. E... Eu tinha sido primeiro até o terceiro. E eu tava parecendo que tava no primeiro. Não tava nem suando na luta. Focado, abafando. Quando eu botei ele pra baixo aí no comecinho do round, eu falei... Nossa... Nunca mais esse cara levanta. A gente é campeão e tal. Tava muito feliz. Mais uma vez, passei a guarda ali abafando, matando. Montei. Mas como eu falei, ele é um cara que merece todo o respeito do mundo, né. Um cara que se defendeu bastante. Sabe o que tá fazendo dentro do octógono. E essa transição que, cara... Eu acho que qualquer outro cara teria pegado e não peguei nele. Não peguei, muita gente fala. Porque eu não continuei nesse armlock, né. Não fui pro armlock. Eu não fui pro armlock porque eu preferi manter por cima. Aquela estratégia que meus professores pediram pra mim. Me manter por cima. Sempre abafando ele. E foi aquilo que eu preferi fazer. Essa hora foi, acho que um dos momentos que ele conseguiu tentar ir pra minhas costas. Eu tava tão forte, né, fisicamente e mentalmente. Que eu levantei e tirei ele do chão, né. Pô, a felizão. O round estava acabando, né. Meu macaco. Termina batendo, termina batendo, termina batendo. Pô, mano. Fiquei trabalhando, olhando pra frente de cotovelo, cotovelo, cotovelo. Quando a Piton ia sair comemorando já. Porque eu sabia da importância que tinha sido essa luta. Ter pegado a luta com 20 dias e ter vencido. E se mandou um cara que tem um grande nome, né, como ele. Então, pô. Feliz pra caraca de poder... Ter feito aquilo que meus professores pediram. Tudo aquilo que a gente treinou deu certo. Deixa eu tirar a panturrilha. Na hora que eu chegasse, que eu tivesse perto pra me abafar e eu abafei. Né. É um cara que merece todo o respeito do mundo. Pô, por não ter batido nas finalizações, né. Na finalização que eu entrei, né. Não ter dado outras brechas, ter se defendido bem. Ele é um grande campeão, merece todo o respeito do mundo. Mas, como a minha mãe fala, nossa boca tem poder. Eu falei que ia chocar o mundo e choquei o mundo, graças a Deus. Tiramos um cara que é um fenômeno do mundo, dar do MMA pra nada. E, assim que foi. Perido demais. Tempo inteiro, né. Só não ter vindo muitas vezes e... Todas as vezes que eu olho, eu falo... Quando a gente, quando eu sigo a estratégia 7, Tendo aquilo que eles passam pra mim, que os professores passam pra mim. Tudo dá certo. Quando você tá com a mente blindada, que você tá no espírito, certo. Tudo dá certo. Pô, tava tão feliz. Nesse momento aí eu mostrei a pedra de Davi que meu pai me deu. Pô, a pedir aquilo que era mais importante, que era emoção, que era o cinturão. Sabia que era o momento que eu precisava e... Pô, é isso.